Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Um bom dia a você, meu irmão, minha irmã, filho e filha do Pai das Misericórdias. É com alegria que nós nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Nós estamos na primeira semana do Advento, um novo ano litúrgico se iniciou. Este tempo litúrgico através do qual a Igreja nos convida à vigilância. Porque Jesus Cristo é o Senhor da história e um dia Ele virá em sua glória para estabelecer céus novos e uma terra nova conforme a sua promessa. Nós cremos e por isso somos chamados a vigiar. Somos chamados a estar preparados. Para que essa preparação possa acontecer, vamos juntos meditar o Evangelho de hoje. O Evangelho deste primeiro dia do mês de dezembro. Hoje é dia 1º de dezembro, então é o primeiro dia do mês de dezembro. O Evangelho está em São Lucas capítulo 10, do versículo 21 ao versículo 24. Lucas 10, de 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós cremos que o nosso Deus é um Deus uno e trino. A fé da igreja é fé na Santíssima Trindade. Um único Deus, ao mesmo tempo três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós recebemos o sacramento do batismo, nós recebemos a graça de ser inseridos na vida de Deus, que é uno e trino. E não foi à toa que naquele momento do nosso batismo, o sacerdote, ele disse, Fulano, Fulana, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos irmãos e irmãs mergulhados, inseridos na vida do Eterno Deus. Na vida desse Deus que é família de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus, no decorrer da história da humanidade, se revelou. Se revelou como um Deus único e trino. Pai, Filho e Espírito Santo. No ápice, no auge da revelação que Deus fez do seu mistério de amor, do seu mistério eterno, nós temos a pessoa de Jesus. Sim, é o Filho de Deus, que se encarnou no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. E Jesus, como Messias Salvador, nos revelou o rosto do Pai das Misericórdias. Jesus também, pelo seu ensinamento, nos falou do Espírito Santo. E mais do que isso, por ocasião de sua Páscoa de morte e ressurreição, Jesus, Ele alcançou do coração de Deus, a graça do derramamento do Espírito Santo para toda a humanidade. Mas, no dia de Pentecostes, a igreja recebeu este maravilhoso dom. O dom do Espírito Santo, que, portanto, nos leva a crer, a fazer essa experiência de salvação na comunhão com Deus uno e trino. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, por causa desta revelação do mistério do amor eterno de Deus uno e trino, Jesus louva o Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. São os humildes que, pela fé, têm acesso à revelação do amor de Deus, à revelação do mistério do amor eterno de Deus. São os pequeninos, são os humildes. não aqueles que se acham sábios, inteligentes, os orgulhosos, os cheios de si. Estes têm dificuldade de conhecer Deus. Têm dificuldade de conhecer o mistério de Deus. E depois Jesus se volta para os discípulos e diz para eles, vós sois felizes, felizes os vossos olhos, que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Esta bem-aventurança de Jesus é também para mim, é também para você, meu irmão, é para você, minha irmã. Porque pela fé vemos Jesus. Pela fé experimentamos dia após dia o amor de Deus uno e trino. É esse Deus, o Pai das Misericórdias, que nós rezamos juntos neste momento. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consola os aflitos, socorre os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai, abençoar estes vossos filhos e filhas, infundindo em seus corações de uma forma nova o dom do Espírito Santo, para que assim possamos todos viver na comunhão eterna com o vosso santo amor. Sobre todos vós, irmãos e irmãs, desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.